Você já imaginou visitar a Terra Santa e conhecer os lugares onde Jesus esteve? Faça essa peregrinação tendo como diretor espiritual o Padre Alberto Gambarini. Percorreremos juntos os passos de Jesus em Tel Aviv, Nazaré, Belém e Jerusalém. Viveremos momentos especiais de fé e espiritualidade. Saída dia 16 de novembro. Ligue 0 operadora 11 3257 9511. Essa peregrinação vai mudar a sua vida. Encontro com Cristo Olá, é uma alegria muito grande estar encontrando com você, meu amigo, minha amiga, em Jesus Cristo, neste primeiro dia útil da semana, onde nós estamos buscando as graças do céu. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Tenho a certeza que você já está se preparando para o louvor que este ano será no dia 27 de outubro, das 8 da manhã às 17 horas, no ginásio municipal de Itapecerica da Serra, com Ironis Poldaro, Padre Alberto e animação de Marília Melo. Inscreva a sua caravana no nosso site, encontrocomcristo.com.br. São Bernardo de Claraval, ensina. É nos vasos da confiança que o Senhor coloca o azeite de sua misericórdia. Peçamos a proteção para esta semana com a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A vida de todas as pessoas é feita de altos e baixos, alegrias e tristezas, sucessos e fracassos. Quando tudo está correndo bem, somos inundados pela euforia. Nestas horas, temos a impressão de que nada poderá nos atingir. A vida, porém, tem as suas surpresas. E sem que a gente espere, surgem os problemas. Aí parece que o mundo desaba. A confiança se transforma em insegurança. E na mente surgem dúvidas sobre a nossa capacidade de enfrentar tal situação. Existe o perigo de sermos dominados pelas palavras não, não posso, não consigo, não dá. Como reagir? Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, lemos Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Nem sempre reagiremos deste modo. Em um primeiro momento. Deus sabe que somos humanos, conhece a nossa sinceridade. O importante é não se entregar. Por isso, mesmo se você for inundado pelo sentimento de fracasso, abandono, o importante é não se entregar. Não permita que seus pensamentos digam ao coração você não é capaz de confiar em Deus. Ao contrário, repita Deus está comigo. Ele me ama. Eu posso reagir. Estas não são somente palavras, mas o fruto da experiência da presença de Deus em nossa vida. Ele não é tão ocupado ao ponto de não ter tempo para renovar as nossas forças. Pai querido, Pai amado, abençoa a cada um destes teus filhos e filhas em nome de Jesus. Renova as suas forças com a força do Espírito Santo para que a cada dia, em todos os momentos, possam sempre experimentar a tua presença. E olha agora principalmente para aqueles que estão mais machucados. E eu te agradeço porque estás abençoando a todos. Amém. Fique comigo. O programa Encontro com Cristo tem sido uma bênção para você? Tem ajudado a você a viver melhor a sua vida? Então, vamos mantê-lo no ar. Colabore, porque é muito importante a sua ajuda para o programa Encontro com Cristo. Você que já é associado, colabore com o quanto você pode. Você que ainda não é associado, ligue de segunda a sexta-feira para 114-667-4353 ou entre no nosso site do lado direito em Faça a Sua Doação e escolha uma das opções. Mas nós precisamos da sua colaboração este mês para continuar chegando até você. A bênção da água Com o Padre Alberto Gambarini Quantas pessoas me telefonam, escrevem, falando que estão em depressão ou têm algum parente e amigo nesta situação? O Salmo 22, versículo 4, diz Mesmo que eu atravesse o vale escuro Eu nada temerei Porque estás comigo É com esta palavra que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Rezando as três Avemarias e pedindo a intercessão para a cura da depressão Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E agora eu vou estender as minhas mãos sobre esta água Para que ela se transforme em um medicamento espiritual Para dar a você o remédio de Deus para a depressão Deus maravilhoso e Deus bendito Que todos aqueles que beberem desta água Possam experimentar a certeza do seu amor E sair do vale escuro da depressão Amém Beba um pouco desta água Receba a bênção para a depressão Que o Deus Todo-Poderoso Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Abençoe a todos aqueles que estão na depressão Trazendo uma nova confiança e alegria Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe, os anjos te protejam E salve Maria Convite especial para você da família Encontro com Cristo Este ano, excepcionalmente Louvor, Encontro com Cristo Dia 27 de outubro Com quem? Ironi Espoldaro Padre Alberto Gambarini Animação de Marília Melo Um dia especial de milagres Com o tema Jesus salva, cura e liberta Ginásio Municipal de Itapecerica da Serra Avenida Dona Anila Rua da Delegacia Das 8 às 18 horas Venha, traga a sua família Forme a sua caravana Inscreva-se no nosso site encontrocomcristo.com.br Estarei esperando por você Nossas emoções influenciam a forma como vemos o mundo Se elas ficam doentes Nossa visão também é comprometida E todo o nosso corpo pode vir a sofrer Cristo é aquele que deseja nos curar Restaurar nossa vida por completo Inclusive nossas emoções O livro A Cura das Emoções em Cristo É repleto de orientações práticas De como aprender a renovar a mente É lidar com sentimentos de rejeição A falta de perdão Depressão Medo Ansiedade Solidão Adquira o livro A Cura das Emoções em Cristo Do Padre Alberto Gambarini Em nossa loja virtual Loja Encontrocomcristo.com.br Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias O programa Encontro com Cristo está no ar Graças a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel Quer nos ajudar também? Entre em contato conosco Pelo telefone ou em nosso site Deus abençoe a você Que esse é o lugar Encontrocomcristo Música Música